A gente quer ter voz ativa, no nosso destino manda Caminhando por todos os mineiros e mineiras Olá amigas e amigos, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Voz Ativa e hoje com um convidado muito especial está conosco um advogado criminalista que você certamente já viu ou ouviu falar Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, conselheiro da organização Human Rights Watch, fundador do Instituto de Defesa do Direito de Defesa fundador também do projeto Aliança que é um projeto que tem como objetivo defender gratuitamente as vítimas das violações de direitos fundamentais membro do grupo Prerrogativas, um ativo batalhador das causas democráticas dos direitos civis e autor de um livro que eu recomendo fortemente chama-se Iguais Perante a Lei, é um verdadeiro manual de justiça para leigos muito bom o livro do Augusto, recomendo que vocês se puderem leiam, vale a pena e eu quero conversar com o doutor Augusto começando pelo trágico episódio desse final de semana, aquele bárbaro assassinato lá em Foz do Iguaçu de um militante do Partido dos Trabalhadores, dirigente do nosso partido lá em Foz do Iguaçu, assassinado covardemente por um bolsonarista e de uma maneira que absolutamente repugnante, assim, o que eu acho e aí eu queria pedir um pouco a opinião do Augusto sobre isso não é trivial, não é uma coisa normal ver na internet, nas redes uma foto desse assassino junto ao filho do presidente da república eu não me lembro no Brasil, na história do Brasil, pelo menos no Brasil recente de nenhum momento em que a violência política fosse tão estimulada a partir do Palácio do Planalto, a partir da capital, a partir do próprio mandatário maior que é o presidente da república não me lembro disso e vou dizer, nem na época da ditadura eu fui combatente da resistência democrática, fui preso político na época da ditadura e com toda a barbaridade, com toda a crueldade das torturas, da violência dos assassinatos políticos, os governantes naquela época tentavam esconder a violência e diziam que ela não existia, mentiam, claro, agora não, agora é descarado eles promovem a violência e incentivam eu não lembro de nenhum momento tão dramático para a democracia na história da república brasileira mas eu queria ouvir a sua opinião, Augusto muito obrigado pela sua presença aqui conosco Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente teu convite Fernando, é um prazer e é uma honra dividir esse espaço e ter essa conversa com você pessoa que eu admiro tanto obrigado realmente pelo convite você começa com uma pergunta extremamente difícil, principalmente nos dias subsequentes a essa tragédia que inicialmente a gente precisa ponderar uma coisa cobertura da imprensa, que ao longo do dia foi mudando mas a cobertura e o posicionamento principalmente dos apoiadores do governo é de que houve uma troca de tiros, de que isso é culpa dos dois lados que polarizam demais a violência isso é uma mentira claramente mentira uma execução nós temos ali o boletim de ocorrência as testemunhas todas que foram ouvidas dando conta de que houve foi uma evasão com motivação política uma festa, uma pessoa disparando tiros contra outra que se defendeu essa é a palavra, se defendeu em legítima defesa, atingiu o seu agressor que no primeiro momento havia sido informado que tinha falecido e depois essa informação foi refeita e aí a gente tem que voltar um pouquinho e assumir uma coisa, né Fernando o presidente Bolsonaro tem absolutamente tudo pelo menos na minha visão e tenho certeza que na tua é daquilo que não me representa mas um mérito a gente tem que dar a ele ele cumpre promessa de campanha pelo menos uma delas ele cumpriu ele disse que queria armar a população de fato ele armou nunca antes na história desse país nós tivemos tantos civis com não uma arma, não duas mas pequenos arsenais de guerra em casa com essa flexibilização da possibilidade de se adquirir armas e munições e mais com a revogação de importantes portarias para fiscalizar e monitorar essas armas e munições hoje nós temos uma situação extremamente preocupante descontrolada que se somada ao momento político esse sim polarizado preocupante violento que o Brasil atravessa e a tragédia de ontem é um exemplo disso me acende uma luz quase vermelha do que o que nós teremos pela frente porque vamos aqui também ser bastante transparentes com quem está nos ouvindo acho que nunca num passado recente nem durante um momento que o Brasil viveu um regime de exceção nós tivemos um governante avisando com tamanha antecedência que está se preparando para uma ruptura institucional quando não para um golpe é verdade ele disse ele disse com todas as letras e agora repetiu de novo ameaçando a constituição ameaçando as instituições todas as letras todas as letras então me preocupa por mais que haja setores da sociedade civil da imprensa partidos políticos parlamentares preocupados com o que está por vir eu acho que essa preocupação tem que ser redobrada o ato de ontem não é um ato isolado é uma escalada de violência eu recebi um histórico de atos de violência que aconteceram nos últimos meses e é assustador ah, mas Augusto tacar uma pedra tacar um ovo um drone jogando urina nas pessoas não é um ato de violência é evidente que é um ato de violência claro que é a gente tem percebido é uma escalada de violência muito perigosa começou com a violência retórica nas redes sociais e foi num crescendo como você observou muito bem recentemente agora nesse fim de semana também num comício no Rio de Janeiro foi atirado um artefato explosivo felizmente não causou vítimas mas mais dia menos dia isso aí vai desembocar em tragédia de grande proporção aliás a de Foz do Iguaçu é uma tragédia de grandes proporções quer dizer um pai um pai de família vítima de um assassino impiedoso e como você disse muito bem essa violência é unilateral não tem essa história de radicalismo dos dois lados isso é uma conversa fiada nós não podemos admitir nem embarcar nesse tipo de versão eu acho que você sintetizou muito bem essa esse drama que nós estamos vivendo agora não é? e Fernando olha que coisa que curiosidade assustadora eu ontem fui alertado por um seguidor meu no Twitter disse que este assassino bolsonarista ele já havia me ameaçado a você? a você pessoalmente? a mim há dois anos atrás em 2020 eu fiz uma manifestação justamente sobre a política armamentista do governo federal e essa pessoa como eu tenho muitas respostas na rede social eu infelizmente não consigo acompanhar todas mas essa pessoa essa pessoa que assassinou o militante petista em Foz do Iguaçu já havia me feito uma ameaça nas redes sociais dizendo que eu deveria ser preso por falar mentiras de que eu era um retardado me xingou e ontem eu recebi esse print de um seguidor meu me alertando de que essa pessoa já havia interagido comigo com termos nada simpáticos o que você vê que é uma escalada mesmo é uma escalada e acaba fazendo infelizmente o que fez aliás Augusto eu queria aproveitar isso que você disse porque você ficou muito em evidência no momento em que você participou de debates na CNN de maneira muito clara muito incisiva e muito correta defendendo a democracia os direitos civis isso te deu uma evidência muito grande e aí eu queria te colocar uma questão sobre isso veja bem não te parece que o punitivismo lava-jatista o punitivismo como você observa no seu livro é uma característica do sistema judiciário brasileiro histórica mas na Lava Jato isso foi exacerbado você não parece que o punitivismo exacerbado que começou lá no Mensalão depois veio com a Lava Jato e foi chegando a um grau extremo de alguma forma isso também estimula essa violência política eu quero dizer o seguinte quando o cidadão que já é propenso à violência porque já tem um pouco essa coisa antidemocrática que o bolsonarismo reflete tão bem quando ele vê uma parte do judiciário um juiz como o juiz Moro e seus asseclas lá do Ministério Público praticando todo tipo de absurdo e ilegalidade rompendo a lei claramente contra aqueles que eles consideram inimigos esse cidadão acha que tudo é permitido que não tem mais limite legal então de alguma forma eu acho que o Lava Jatismo também embute traz com ele esse germe da violência política não te parece que isso faz algum sentido? Fernando o Lava Jatismo é irmão siamês do bolsonarismo simples assim se não fosse o Lava Jatismo o Bolsonaro não estaria eleito primeiro porque nós tivemos um juiz suspeito e incompetente que retirou do pleito eleitoral o candidato que muito provavelmente sairia vencedor mas assim você não precisa você não precisa ser petista não precisa ser advogada de direitos humanos comunista pode nos taxar do que for são fatos Sérgio Moro retirou da eleição o presidente Lula de forma ilegal vazou grampos ilegais obtidos mediante a prática de crimes porque foram grampos obtidos fora do prazo legal depois ele divulgou esses grampos assim está tudo lá são fatos não há como contestar isso e depois ele se tornou ministro do do cidadão que ele ajudou a eleger aí ficou claro ontem ontem eu lembrei ele disse no twitter sabe o que ele fez ele me bloqueou ele foi criticar a violência do bolsonaro eu falei Moro você foi ministro do bolsonaro você é responsável direto pela eleição do bolsonaro e você foi ministro do bolsonaro você esqueceu disso aí ele me bloqueou vê como ele é um democrata que pena que ele te bloqueou porque eu gostava muito de ver os seus comentários sobre os postos eu vou continuar eu vou continuar comentando fica tranquilo sempre tem alguém para me mandar um print das besteiras que ele fala para eu ir lá comentar fica tranquilo oi Sérgio não para por aí aliás é impressionante Augusto como se desmoralizou esse personagem cá para nós que jamais poderia ter adquirido o protagonismo que a mídia brasileira vamos ser claros aqui nós dois somos defensores intransigentes da liberdade de imprensa não se trata disso agora a mídia brasileira colocou esse seu do juiz Moro num patamar que ele jamais poderia ter tido felizmente agora está desmoralizado mas causou um estrago gigantesco a gente tem que fazer uma autocrítica em algum momento assim houve parlamentares de esquerda que apoiam a Lava Jato bastante é verdade inclusive no seu estado aliás eu quero para quem nos assiste vou dizer que o nosso amigo Augusto de Arruda Botelho é pré-candidato a deputado federal como eu mas ele pelo Rio de Janeiro e eu por Minas Gerais o que para mim é muito bom porque eu não tenho que competir eu por São Paulo ah perdão por São Paulo e eu por Minas Gerais o que é muito bom porque eu não tenho que competir com o Augusto porque ele levaria ele levaria uma grande vantagem vamos estar juntos lá na Câmara se tudo correr bem se Deus quiser mas Augusto deixa eu esticar um pouco essa prosa nossa sobre Lava Jato você sabe que eu fui também protagonista de uma operação grande da Polícia Federal do Ministério Público contra mim contra o Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais contra a minha família a famigerada a operação Acrônimo deixa eu contar um pouquinho a história que você vai me acompanhar vai entender e vai certamente vai ficar solidário comigo a operação Acrônimo foi ilegal desde o seu início se você observar o processo todo o inquérito na verdade teve início numa denúncia anônima feita na Polícia Federal aqui de Minas Gerais que dizia dava conta de um suposto transporte de valores de vultosos valores oriundos de uma arrecadação ilegal de campanha eleitoral caixa 2 eleitoral essa era a denúncia e então teria que ser montada uma operação para apreender esses valores ora a denúncia feita dessa forma um dia depois da eleição aonde eu já tinha sido eleito porque eu fui eleito aqui em primeiro turno em 2014 necessariamente teria como foro a justiça eleitoral mas como era um fim de semana e para burlar a justiça eleitoral quando essa denúncia vai para Brasília ela é transformada num início de inquérito diferente dando conta que seria uma apreensão de drogas transporte de drogas o que evitaria a necessidade de um mandato judicial e com isso é que eles fizeram a apreensão do avião depois não tinha dinheiro nenhum tinha 5 mil 100 mil reais no avião perfeitamente cabível para a figura que estava lá que era um empresário mas a partir daí deflagrou-se toda uma operação com mandatos de busca com pedidos de prisão preventiva aquilo que você assistiu na Lava Jato que todo mundo assistiu em outras operações e que foi feito contra nós então a ilegalidade na origem é que origina esse enorme estrago de reputação que foi feito no meu caso e também contra a minha família e depois no final acaba tudo aparentemente resolvido eu fui absolvido grande parte dos enquetes foram sequer foram aceitos como denúncia seja pelo Ministério Público seja pelo próprio judiciário por inexistência de provas e naqueles que prosseguiram eu fui absolvido por total ausência de provas mas o estrago político está feito então aquilo que você fala bem no seu livro a espetacularização dos procedimentos judiciais e você faz uma crítica que eu diria muito pertinente a origem disso não sei se é a origem mas é um dos braços dessa espetacularização que é a tal da TV Justiça eu queria que você fizesse um breve comentário sobre esse assunto que eu acho que é muito oportuno muito pertinente bom, eu sou um crítico quase isolado da transmissão ao vivo dos julgamentos no Supremo não da TV Justiça a TV Justiça cumpre um papel interessante e a bem da verdade quando o projeto de lei que criou a TV Justiça foi apresentado eu tenho certeza que as intenções inclusive na transmissão ao vivo dos julgamentos eram as melhores aproximar o Supremo do povo fazer com que os julgamentos sejam mais transparentes quanto a isso não tem menor problema muito pelo contrário acontece que o resultado da transmissão ao vivo ele é extremamente prejudicial primeiro que o tamanho do voto dos ministros aumentou em até 30% uma razão bem simples quanto mais tempo votando mais tempo você aparece na televisão e todo mundo gosta de aparecer na televisão mas mais do que isso nós tivemos dois julgamentos o do Mensalão acho que é o início e depois a Lava Jato também em que o que estava ali sob julgamento não era simplesmente um réu era um partido político eram pessoas que você votou pessoas que você fazia oposição e a partir do momento que uma grande parcela da população passa a acompanhar esses julgamentos em tempo real numa TV aberta como aconteceu no caso do Mensalão você acompanha aquilo Fernando não como quem está acompanhando algo que é técnico você acompanha aquilo como um torcedor como um militante é verdade e a partir daí você começa a ter posicionamentos e críticas que não são posicionamentos e críticas técnicas direito é uma ciência os julgamentos do Supremo eles pressupõem uma análise técnica de um tema não simplesmente eu gosto de quem está sendo julgado não é torcida não é torcida de futebol né Augusto pelo contrário não é muito pelo contrário e o reflexo disso é hoje mais ou menos o que nós temos em relação à justiça brasileira os ataques que o Supremo sofre hoje em dia esses ataques eles passam muito mais de uma análise de senso comum uma análise divorciada de uma análise técnica eu não sou obrigado a concordar com a decisão do Supremo pelo contrário eu tenho todo o direito tecnicamente de discordar mas jamais atacar a corte atacar um ministro por aí uma ameaça o fechamento da corte simplesmente porque uma decisão não me agradou isso tudo é produto dessa espetacularização que a justiça brasileira tem hoje em dia eu vou te dar assim um exemplo que eu dei no livro se você entrar num restaurante na Alemanha na França nos Estados Unidos os Estados Unidos ainda que é um país em que os juízes são mais expostos do que em países da Europa e 10 ministros do Supremo sentarem numa mesa ninguém vai reconhecer só se tiver uma mesa chata de advogado ali que vão reconhecer o resto ninguém vai saber nem quem é aqui no Brasil o ministro do Supremo não pode sair na rua é, virou jogador de futebol é tão célebre esse é o reflexo dessa espetacularização que a justiça virou prejudicial e nociva eu quero continuar um pouco nesse assunto sobre o nosso sistema judiciário mas quero fazê-lo logo depois de um pequeno intervalo que nós vamos fazer agora voltamos então com o nosso podcast Voz Ativa hoje com o nosso amigo advogado criminalista Augusto Arruda Botelho lá de São Paulo e autor de um livro muito importante volto a recomendar vocês estão acompanhando Iguais Perante a Lei é um belíssimo manual de justiça para leigos eu acho e eu estou falando do livro porque nós vamos voltar a ele agora depois dessa dessa interrupçãozinha pequena nós estamos falando da espetacularização do processo judicial brasileiro do judiciário brasileiro que é um dos nossos defeitos e a Lava Jato tornou isso muito visível aliás a Lava Jato criou personagens que continuam por aí no caso no meu processo por exemplo a delegada da Polícia Federal que foi responsável pelo inquérito uma Lava Jatista matriculada emérita continua por aí produzindo danos no sistema nos inquéritos policiais a Polícia Federal é bom a gente assinar lá os personagens e dar nome aos dois porque eles vão continuar produzindo estragos caso a gente não consiga interromper a trajetória nefasta dessa gente mas vamos voltar então ao sistema judiciário Augusto você no seu livro tem um capítulo muito interessante em que você desmistifica algumas teses folclóricas que circulam no país eu quero começar por uma delas que eu acho que é mais impactante como é que o país que tem a terceira maior população carcerária do mundo que é o Brasil nós temos a terceira maior população carcerária do mundo é uma coisa absurda a quantidade de presos que nós temos pode ao mesmo tempo ser considerado por boa parte da sociedade e pela mídia em especial como o país da impunidade impunidade como se as prisões estão abarrotadas de gente e quero dizer muita gente que está presa lá não devia estar presa nós temos um defeito grave aí no sistema judicial não é não Augusto? Gravíssimo eu consigo compreender a afirmação de que nós somos o país da impunidade mas eu não consigo concordar porque os números contestam a razão pela qual a maioria das pessoas sustenta isso de que a justiça brasileira é leniente ela pega leve com o criminoso isso não é verdade e os números comprovam a gente vai chegar Fernando até o final do ano com um milhão de presos um milhão? A gente tem 999 mil agora a gente vai chegar no final do ano segundo as previsões dos especialistas com um milhão de presos a gente vai continuar ainda é um absurdo a gente vai continuar ainda nessa nada honrosa terceira posição mas vamos aí subir bastante em número absoluto de presos a gente perde para os Estados Unidos a gente só perde para os Estados Unidos a gente só perde para os Estados Unidos e para a China é isso? não exatamente a gente ultrapassou a Rússia a gente era o quarto ultrapassamos a Rússia meu Deus agora a sensação de que a gente é o país da impunidade ela é compreensível só que ela está ligada a dois fatores que esses fatores a gente precisa de um ajuste muito grande o primeiro é a lentidão da justiça sim a justiça lenta ela é uma justiça que passa uma sensação correta de impunidade a gente precisa de mecanismos para transformar a justiça brasileira como um todo mas a justiça criminal principalmente numa justiça mais rápida é essencial que a gente faça isso e número dois a sensação de impunidade ela está ligada à solução dos crimes quando eu digo isso eu vou usar o crime de homicídio como exemplo de cada dez homicídios que acontecem no nosso país em alguns estados apenas um homicídio é solucionado quer dizer só tem um homicídio de cada dez em que a autoria é conhecida nove pessoas que matam alguém estão aí andando tranquilamente pelas ruas porque jamais serão descobertos a sensação de impunidade vem daí vem da falta de eficiência da investigação se a gente não investir na polícia por exemplo investir numa investigação com inteligência em mecanismos modernos de investigação coisa que a gente não faz os institutos de criminalística aqui no Brasil todo no estado de São Paulo também ultrapassados ultrapassados completamente anacrônicos eu sei como é completamente e que a sensação de impunidade vem daí de uma lentidão da justiça e de uma falta de identificação de autores de crimes muito menos do que propriamente a aplicação da lei que a lei ela é aplicada concordo plenamente com você ela é aplicada de forma equivocada em muitos casos e vou usar um exemplo que pra mim é fundamental que é a lei de droga brasileira que é uma das leis penais mais ultrapassadas e ineficazes que a gente tem que não prende grandes traficantes prende usuários de droga prende pequenos traficantes prende mulheres obrigadas a levar droga pra dentro dos presídios pros seus companheiros que estão presos pra você ter uma ideia aqui no estado de São Paulo são 60% da população carcerária feminina que está presa em relação a crimes ligados à lei de droga eu sei como é ataca-se o varejo da droga e não se ataca o atacado e esse negócio é terrível porque o que você vê a polícia se expõe nas grandes operações se expõe e mata também nas grandes operações de maneira absolutamente desnecessária e cruel e sem nenhum efeito efetivo sobre o tráfico de drogas em si porque vem tudo de fora as fronteiras não são vigiadas ou seja tem um equívoco profundo nisso aí uma política completamente equivocada exatamente e tem outro folclore que você ataca bem que eu queria que você falasse sobre ele porque isso é muito repetido eu fui governador de estado e escutava muito isso dos policiais das autoridades policiais ah não adianta prender porque o juiz solta isso é um erro e é um absurdo metade dos nossos presos do sistema carcerário são presos provisórios que sequer viram um juiz que nem audiência tiveram com o juiz como é que o juiz solta isso é um outro equívoco eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também e aqui a gente pode falar com números não é aqui militância política não é nada são números nós temos no estado de São Paulo hoje ainda bem um número um pouco menor de presos provisórios graças a audiência de custódia que foi o maior avanço na minha opinião nos últimos 10 15 anos do sistema de justiça avanço esse que eu participei ativamente tenho muito orgulho de ter sido um dos responsáveis pela criação dos projetos pilotos que deram origem hoje algo que não é mais um projeto piloto é universal aqui no nosso país que são as audiências de custódia e que tem um impacto direto na redução dos presos provisórios como você bem disse são pessoas que não foram condenadas ainda ou seja presumivelmente inocentes inocentes e essa falácia de que a polícia prende e o juiz solta volto a dizer ela é descancarada desnudada com números não o juiz não solta a justiça brasileira ela é estruturalmente punitivista totalmente punitivista e totalmente punitivista para o perfil do preso que nós temos que é o preto pobre primário preso por crime sem violência é esse o perfil do preso não é discurso de advogado de direitos humanos são números é o senso penitenciário basta olhar é impressionante é impressionante isso Augusto que é o que você disse o homicida mesmo não está preso quem está preso é o pequeno traficante aquele que às vezes incorreu por necessidade ou não mas cometeu infração esse é que está preso agora o homicida o grande criminoso esse não está na cadeia e tem outro folclore que eu não sei de onde tiraram que é aquela história que a justiça é tão leniente que basta cumprir um cesto da pena que o sujeito está solto de onde é que saiu o Wilson Augusto? essa é do risada sabe o que parece você lembra aquele programa do Silvio Santos A Porta da Esperança parece que é assim cumpre um cesto da pena a porta da cela abre e ele sai e a pessoa sai para outro folclore vai para o regime semiaberto que é aquele que a pessoa trabalha de dia e só dorme no presídio como se tivesse fácil a pessoa é uma emprego no país o índice de desemprego gigantesco você acha que a empresa vai conseguir emprego em algum lugar não existe não consegue nunca coitado então essas coisas abre-se o césamo abre a porta da cela e todo mundo sai depois de um cesto da pena gente isso não existe primeiro que não é nem mais um cesto mudou e quando você cumpre o lapso temporal para progredir de regime muitas vezes você não consegue progredir de regime porque não tem vaga então gente isso é um folclore mas assim dos maiores mas ainda assim tem gente imprensa parlamentares articulistas que falam ah imagina foi condenado a 10 anos cumpre um cesto e vai para a rua gente é assim eu dou risada que é para não chorar porque assim eu trabalho há 22 anos com isso e ter que ficar escutando isso de gente repetidamente repetidamente a primeira leitura de um texto entenderia que não é assim e me revolta e tem outro agravante é aquele que o sujeito diz assim não tem que aumentar a pena as penas tem que ser mais severas porque isso vai reduzir a criminalidade que é um outro absurdo né Augusto de onde é que tiraram essa lenda e mostra um crime do código penal que tenha diminuído a incidência porque a pena aumentou que eu sabe que eu falo eu vou sei lá mudo de profissão vou criar ovelhas no Alasca nem tem ovelhas no Alasca mas esses pinguins no Alasca eu vou criar se tivesse você ia criar eu vou criar ovelha no Alasca não tem simples assim a gente está rindo aqui porque realmente é surreal que pessoas façam afirmações tão perempitórias sem o menor conhecimento técnico na contramão de pesquisas científicas elaboradas no mundo inteiro não é a gente falando aqui são pesquisadores falando que não funciona eu acho que não sei o que foi acontecendo as distorções que foram sendo criadas e talvez elas exageradas por isso que nós falamos antes da espetacularização da justiça então todo mundo tem torcida por um time de repente agora nós também temos torcida no judiciário eu torço para tal ministro supremo eu gosto desse não gosto daquele ficou um negócio absurdo e os advogados os advogados são de certa forma execrados vamos falar a verdade a opinião pública acha que o advogado é um protetor de bandido está sempre usando recursos protelatórios é outra coisa de onde é que tiraram isso qualquer recurso que está previsto na lei o cidadão comentarista de televisão são vários mas isso é protelação da sentença meu amigo isso é o direito o recurso faz parte do direito eu não sei Augusto você podia falar um pouco sobre isso de onde é que tiraram essa ideia de que todo recurso é protelação e é anti jurídico digamos assim ainda me irrita mais quando essa construção continua assim porque o advogado ganha mais quanto mais recurso ele apresentar gente eu não sei aonde não é taxista que ganha por corrida eu não recebo mais por cada recurso que eu apresento não funciona vou contar para vocês não funciona assim muito pelo contrário quanto antes resolver a questão do meu cliente eu recebo meus honorários trabalhando menos tempo apresentar mais recursos para a gente é ruim tem que explicar tem que explicar o advogado ganha no êxito não é no recurso é absurdo para mim não importa o número de recursos mas sabe essa construção ela é tão equivocada vamos pensar na justiça como um triângulo vou fazer aqui esse triângulo você tem o juiz lá em cima a parte de um lado o ministério público do outro se fosse na verdade a Lava Jato o Moro estava do lado aqui da acusação o Moro não respeitava a balança da justiça mas o fato é que quem tem prazo para apresentar um recurso eu tenho prazo defesa o Ministério Público tem prazo também se eu perdi meu prazo eu perco a oportunidade de apresentar o recurso quem não tem prazo para julgar? o juiz o juiz exatamente vamos começar vamos começar por aí estou falando ah juiz a culpa da morosidade da justiça são do juiz não porque o juiz tem recurso demais também para julgar mas o recurso demais não é o recurso que atrapalha a quantidade de processo é verdade eu proponho uma reforma no sistema de justiça completamente diferente das propostas que tem por aí todas as PECs Fernando apresentadas para agilizar a justiça elas passam por tirar direitos e garantias fundamentais nossos eu proponho diminuir o tamanho da justiça diminuir o tamanho de processo se tiver menos processo você vai ter mais tempo para julgar os processos e a justiça vai andar mais rápido só que é uma construção a longo prazo e como você sabe você já foi governador tem uma história política o eleitor muitas vezes ele não gosta de proposta a longo prazo então o candidato ele se sente um pouco intimidado em apresentar propostas sejam a longo prazo a gente quer uma coisa imediata a gente quer resolver logo eu não tenho infelizmente adoraria ter propostas imediatas do sistema de justiça não tenho todas as propostas que eu pretendo apresentar elas são a longo prazo mas isso aqui eu tenho que seguir uma coerência da minha da minha estratégia da minha militância do que eu penso do que eu pretendo fazer não vou aqui oferecer alguma coisa milagrosa que eu sei que não vai resolver e sobre essa sua questão agora ainda dentro do tema mas me despertou aqui uma outra coisa essa ideia de que o longo prazo é ruim então os prazos processuais são muito longos tem uma correlação também com outra coisa que aconteceu e está acontecendo no Brasil que sempre me chamou atenção a facilidade com que os juízes primeiro com que o Ministério Público pede e segundo com que os juízes dão as tais medidas cautelares gente prisão preventiva virou assim moeda comum moeda corrente nos tribunais até algum tempo atrás isso era dificílimo a prisão preventiva é de uma violência inaudita porque você está botando na cadeia um sujeito que ainda não foi condenado então para fazer isso esse sujeito tem que oferecer um risco extraordinário para a sociedade no entanto que nós assistimos especialmente nas operações políticas como foi Lava Jato como foi Acrônimo como foi Mensalão e outras tantas aí é uma farta distribuição de medidas cautelares de prisão preventiva contra cidadãos que tem endereço fixo que não tem antecedente criminal que tem profissão que são conhecidos meu Deus do céu o que é isso que loucura é essa e a sociedade de certa forma aplaudindo porque vê na prisão preventiva uma espécie de penalização antecipada é isso mesmo Augusto ou eu estou exagerando com certeza não você não está exagerando em nada a prisão preventiva no Brasil ela virou uma antecipação de condenação é um problema gravíssimo porque apesar dos tribunais superiores o STJ e o Supremo se manifestarem diariamente pontuando as razões que uma prisão preventiva pode ser decretada tribunais de justiça juízes de primeira instância desobedecem jurisprudência pacificada dos tribunais hoje em dia depois da alteração do Código de Processo Penal em 2019 eles afrontam um texto expresso da lei e eu tenho que me recordar do meu mestre aquela pessoa que me ensinou tudo o que eu sei de direito e boa parte do que eu sei de vida foi o Márcio Tomás Bastos que eu trabalhei tantos anos grande amigo nosso grande amigo meu eu tenho uma lembrança muito carinhosa e muito boa do Márcio faz uma falta enorme para nós para mim uma falta diária eu lembro dele vou te dizer se não for todo dia toda semana eu lembro dele foi uma pessoa que me ensinou comecei a trabalhar com ele no segundo ano de faculdade fui a última pessoa a ver ele vivo no hospital então você imagina uma dificuldade você teve o privilégio de trabalhar com um dos maiores juristas brasileiros um homem de bem eu tinha grande carinho por ele grande amizade senti muito e o Dr. Márcio nas sustentações orais que ele fazia sobre prisão preventiva ele sempre dizia duas coisas a prisão preventiva que é a exceção virou a regra no nosso país essa é a primeira coisa que ele falava e a segunda coisa é que a prisão preventiva ela tem que ser e a palavra que ele sempre usava era a mesma necessária para você prender alguém cuja presunção de inocência ainda vigora você tem que justificar muito você tem que dizer porque ela é necessária e nenhum espaço de prisão preventiva vem com isso vem com a necessidade olha eu preciso prender porque essa pessoa já demonstrou que vai fugir que ela vai destruir destruir provas eu me lembro uma época que foi muito moda direito tem umas coisas de moda decretava-se prisão preventiva de quem morava perto de região de fronteira bom ainda bem que o Brasil é o Mônaco qualquer pessoa que mora que mora ali na região de fronteira podia ter prisão preventiva decretada porque ele pode fugir porque ele mora perto da fronteira como se isso tivesse algum sentido nenhum então assim vamos pedir os criminosos quanto mais dentro do país vocês estiverem melhor para você cometer um crime porque você corre menos não muda não muda se eu estiver no interior fica fica lá mas eu acho outra coisa que me chama atenção também no direito enfim nesse procedimento judiciário brasileiro que nós temos muito poucos mecanismos de controle externo da atividade seja do Ministério Público seja dos juízes é verdade que existe o CNMP e o CNJ mas me parece que eles são muito pouco atuantes muito pouco eficientes tem a lei de abuso de autoridade mas ela a meu juízo ainda não é suficiente não pegou não pegou então acho que a gente tinha que pensar um pouco nessa questão os juízes são seres humanos como todos nós e também podem cometer erros assim como os promotores e esses episódios recentes que nós mencionamos mostram que isso costuma ser mais comum do que a gente imagina precisaria de ter mecanismos mais eficientes mas o Augusto nós estamos caminhando um pouco para o final do nosso papo aqui eu queria te colocar uma questão que eu sempre faço para os meus convidados aqui do podcast e no nosso caso ela é bem pertinente porque nós somos dois pré-candidatos a deputados federais e se tudo correr bem estaremos juntos lá na Câmara Federal vamos compartilhar muitas pautas com certeza vamos estar juntos em defesa das causas dos direitos civis dos direitos da democracia as pautas progressistas mas eu quero te colocar a seguinte questão se você tivesse a oportunidade de de fato alterar uma questão só uma que eu quero uma prioridade não pode ser duas nem três para ser bem objetivo uma questão da legislação penal você que é um grande criminalista hoje um dos mais respeitados do Brasil qual seria o ponto que você acha assim que esse é prioritário eu vou chegar lá se eu puder eu vou mexer nesse ponto aqui me dá uma resposta assim bem objetiva para eu poder ajudá-lo na hora que nós vamos mexer junto nessa legislação aí eu te dou eu gostaria de abraçar o mundo sabe tem tantas pautas importantes dentro do sistema de justiça dentro do sistema de justiça criminal mas eu vou voltar à questão da lei de drogas porque o impacto dela na vida no cotidiano no sistema de justiça no sistema penitenciário é gigantesco então o que eu faria em primeiro lugar antes de se discutir descriminalização pautas que são mais difíceis eu alteraria um ponto específico da lei de drogas que seria fazer a distinção na lei de forma objetiva a diferenciação entre o traficante e o usuário e como é que a gente faz essa diferença objetiva com quantidade o mundo inteiro civilizado Fernando faz isso todas as grandes democracias da Europa tem na sua lei de drogas uma quantidade específica até x gramas de maconha de rachixe de cocaína aí dependendo do país muda a quantidade e o tipo de drogas é porte a partir daí pode ser tráfico só essa mudança que não é radical pelo contrário porque como é que é texto da lei hoje em dia é subjetivo entendi vai da interpretação da primeira pessoa que faz a abordagem do policial militar que te prende na rua e o delegado de polícia que faz a lavratura do auto de prisão em flagrante são eles ali que vão ser os juízes da causa e o que eles definirem naquele momento e é subjetivo porque a lei só dá umas balizas completamente subjetivas como é que a droga estava condicionada o local em que foi feita a apreensão isso é extremamente subjetivo a gente precisa colocar e essa seria uma prioridade minha uma distinção objetiva baseada na quantidade que diferencia o usuário de drogas para um possível traficante de drogas essa seria uma medida para mim urgente que tenha um impacto direto imediato essa é uma proposta imediata que eu tenho imediato no sistema penitenciário e no sistema de justiça eu mesmo sem conhecer os números estimo que uma medida como essa esvaziaria um quarto talvez um terço milhares talvez um terço da população carcerária brasileira seria não vou dizer beneficiada mas enfim seria objeto de reavaliação seria julgada conforme a lei tem que julgar não julgada num presídio exatamente exatamente você tem toda mas Augusto agradeço muito a sua participação a sua presença aqui foi muito bom acredito que nós vamos ter oportunidade de discutir de novo esses temas mais adiante e acredito sinceramente que nós vamos estar juntos se Deus quiser lá na Câmara Federal compartilhando as boas as causas populares estaremos juntos e muito 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 obrigado pelo convite pelas perguntas a melhor das sortes para você para você também Augusto e vamos estar juntos no que vem no Congresso está bem então um abraço aí para vocês que nos acompanharam continuem no Rosa Ativa semana que vem tem mais no Youtube no Spotify no Deezer nas plataformas sociais um grande abraço a todos